A gente está no YouTube aí, a verdade não, tem que usar o outro lugar né, não dá para usar uma coisa com outra. Tudo bem, vamos lá então, você pode me seguir no meu canal aí, coloca o canal aí, o YouTube.com.crackneto, está na frente da câmera, Edilson. Estou? É, não, não, mas pode vir para cá. Ô Veloso, o Palmeiras, a gente está falando muito pouco do Palmeiras nesses últimos tempos, você acha que o Palmeiras, em relação a poucas contratações, a chegada do Luxemburgo, o que vocês dois acham do Palmeiras? Contratou pouco né, o Palmeiras na verdade mais liberou o jogador do que trouxe, trouxe o Rony a última contratação, mas um jogador que entrou, estava se adaptando ainda, não conseguiu nem fazer um gol, mas estava jogando até bem, o Vanderlei mudou a forma de jogar. Mas assim, eu acho que, eu gostei da forma como ele colocou o Palmeiras, o Palmeiras sempre sofreu com a falta de um meia. Aí o que ele fez, ele colocou logo quatro atacantes, abriu mão desse meia e é claro que ele vai precisar que os volantes sejam mais participativos ali, que saiam mais e possam ter uma aproximação do ataque para poder meter aquela bola para que o atacante possa finalizar, porque o Palmeiras hoje não tem esse jogador de meia. Mas será que se chega na reta final ele vai jogar desse jeito ou o Veloso, com quatro ataques? Ah, eu acho que sim, eu acho que não, o Palmeiras não tem, eu acho que não. Eu também acho que não. Até porque com o Felipe Melo como zagueiro, eu acho que ele não vai fazer isso não, vai ficar muito exposto. Vai ficar muito exposto né, cara? Tô achando que o campeonato paulista talvez, início de trabalho. Mata-mata será? Se entrosar, aquele Palmeiras de 96 era um time muito ofensivo, foi o campeonato todo. Ah, mas diferente desse time de jogo. Não, é, mas lógico que é, muito diferente. Muito, muito. Mas, é a opção que ele achou. O Lucas Lima não tava conseguindo jogar. Os jogadores de meia não conseguiam jogar. Mas o Lucas Lima, acho que ainda, o Lucas Lima, acho que ainda tem... 30 milhões. Essa aí a gente, não é do Ricardinho. 30 milhões. Tá no YouTube aí. A verdade do Ricardinho é da empresa. Não é o Ricardinho, eu não sei se o Ricardinho tem algum ganho. Eu acho que não. Eu não sei se ele tem, é Reza, né? Acho que não. Ah, não é o Ricardinho, é da empresa. A empresa que negociou o Ricardinho, o São Paulo ficou devendo 5 milhões de dólares. Certo? Que hoje deu 30 milhões agora. Que lembra que deu 35 milhões e aí fizeram acordo de 30 milhões? Foi isso que o São Paulo fez, entendeu? E eu recebi aqui, ó, a luz. A luz. A luz. 105 mil. 106 mil. O meu chute foi perto, hein? É, porque eu acho que o Xavier falou, né? Tá aqui a luz do Corinthians, espero que a luz possa ser. Mas não pode pagar isso de hoje. Não é isso, não é? Eu sei. Mas isso é burrice. Cara, um clube pagar 106 mil de luz, não existe. Ô Edilson, mas o diesel é mais caro. Não é não, não é não, velho. Você tá maluco. Não é não, velho. Sabe qual que é o motor que faz o gerador diesel? É de caminhão. Não é não, não é não. Lógico que é, gasta muito mais. Ó, você quer que eu te fale? Não faz sentido. Ali naquele clube ali, se eu usar 3 geradores, tá? 3 meses eu compro 3 geradores de 100 mil. O melhor que tiver, 100 mil. E aí o que que acontece? Não dá mais pra ter gerador, né? Não, tudo bem, mas eu tô falando... Mas o Corinthians tem o gerador. E não usa, não se usa, não se paga mais 100 mil de luz. O Corinthians tá com o gerador agora lá, que o Fernandinho falou, certo? Ah, mas deve ter colocado. Não, deixa eu só terminar pra falar pra você. Não deve ser do Corinthians, deve ter contratado. Deve ter alugado é pior ainda, Edilson. Vai ficar muito mais caro. Mas é isso que eu tô falando. Os dois vão ficar caros, Edilson. Não fica, não. Se fosse mais barato, toda empresa ia usar gerador. Mas todo mundo ia usar gerador. Ninguém usa gerador. Ninguém usa gerador, Edilson. A maioria dos... Para, Edilson. Todo mundo é gerador. Hoje é solar, Edilson. É muito mais barato. Solar é barato. Solar, tudo bem. Bom, mas acho que o clube do Corinthians, do Palmeiras, do São Paulo, do Bahia, do Vitória não chega pra você e fala, ó, dá pra botar o solar aqui pra nós, a gente vai fazer uma permuta com vocês? Cara, agora você pode dever 106 mil e você não pagar. E aí eu não sei se o gerador foi emprestado ou não. Alguém tem que falar isso pra mim, porque eu não sei. Se foi emprestado o gerador, ficou muito mais caro. Você tem que pagar o aluguel do gerador, pagar o diesel e não sabe se vai restabelecer. Isso é uma vergonha. Pra você sócio que vai votar, você tem que repensar. Será que vale a pena eu passar essa vergonha ou vale a pena eu continuar com as pessoas que estão lá dentro?